A que ninguém mais ficará depois do sol, no final será o que não sei, mas será tudo demais, nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo dessa luz. A que ninguém mais ficará depois do sol, no final será o que não sei, mas será tudo demais, nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo dessa luz. Os objetivos, todo ser humano tem um objetivo na vida, para a vida e com a vida. E muitos até se perguntam qual é o objetivo da vida, né? A vida em si não possui objetivo, ela já é o maior viver. Todas as coisas que vocês colocam como objetivo, dinheiro, fama, propriedade, São coisas que tiram vocês do foco principal, que é viver. Existir é muito bom, mas viver é magnífico, maravilhoso. Todas as pessoas que, os que estão aqui e aqueles que vão no seu tempo, na hora certa, ouvir o que eu estou dizendo, Carrega consigo algum problema, alguma frustração, alguma doença, alguma cicatriz, E algumas cicatrizes, as pessoas até reclamam delas. Mas as cicatrizes indicam também que as feridas podem se curar. Isso é um sinal ao ser humano, que quando ele se machuca, se fere, com o tempo de cura, ele se cicatriza. E aquela marca que fica ali, fica só para lembrar para ele que toda ferida pode ser curada. A humanidade enfrenta talvez a pior crise, a pior leva de câncer na humanidade. Eu vejo as pessoas tentarem meios de evitarem o câncer. Todas as pessoas que têm câncer, estão saindo dessa vida por câncer, elas pertencem à ordem dos capelinos. O câncer existe antes de Atlântida, antes. Aqueles espíritos capelinos que vieram para esse planeta, é que as histórias são mal contadas. Quando eles chegaram aqui, esse planeta é muito grande, é enorme. Já havia civilização adiantada aqui, e Atlântida estava aqui. E Atlântida havia conseguido desenvolver uma raça vindo do macaco, melhorando geneticamente ele, como vocês estão fazendo novamente em laboratório para poder buscar cura. E os capelinos vieram para cá. Mas vieram em regiões da terra onde o povo era bárbaro. Então, aqueles espíritos que outrora eram evoluídos, quando caem num planeta desconhecido, num corpo extremamente selvagem, a memória cástica fica... Vocês não sabem o que estão fazendo aqui. Mas vocês aí, dentro de vocês, vocês têm a noção do que vocês foram antes de estarem aqui. É que quando começam a imaginar vocês, isso é loucura. Então, aqueles seres, meu filho, eles, de alguma maneira, abateu-se de uma tristeza profunda. Uma revolta consigo mesmo. Eu estava tão evoluído e, de repente, caí a essa situação, porque a memória fica. E de lá veio o câncer. Então, vai ter alguns que vão passar por essa vida sem nunca ter esse risco. Então, essa ferida sua, meu filho, você que tem alguém com câncer, que tem alguém aí, é esse DNA dele que carrega essa história de sofrimento. Então, ele tem que se libertar. Eu disse em uma palestra para trás que o portal que foi aberto da nova era começou 18 anos antes de 2012 e vai levar mais 12 anos daqui para frente, de 2012 para cá. Todas essas pessoas, meu filho, que não acreditam no que está acontecendo, aquelas pessoas que estão torcendo por uma terceira guerra na Terra, aquelas pessoas que estão desejando ver nação se levantar contra a nação, de alguma maneira estão infiltrados ainda aqui para atrapalhar a evolução humana. A luz já está sobre esse planeta. Vocês, a você que eu estou falando quando você desencarnar a próxima vez, eu faço parte do sexto grau. Estou assentado lá. Você vai se deparar comigo. E sabe qual vai ser a pergunta que você vai me fazer? Quando é que eu posso voltar? Já posso voltar? Aí você vai entender o que está sendo falado hoje. Quando você sair daí, dessa individualidade, for de volta ao todo, a existência total, você vai olhar para cá. Vai ver seus parentes aqui. A mudança total da humanidade terrena, onde o amor e a compaixão vai reinar, está muito perto. É duas gerações. Alguns de vocês, e a maioria de vocês, vão ver isso acontecer. Vão testemunhar a nova era instalada no planeta. Sabe qual vai ser a diferença dessa geração futura e vocês? quando eles encontrarem qualquer um de vocês? Eles vão ser capazes de ver além de você. Eles vão ser capazes de enxergar que você é muito mais do que está disponível aí, visivelmente. Quando olhar para você, ele não vai ver só você. Ele vai ver a sua família em você. Ele vai ver seu pai, seu avô, seus antepassados em você. Ele vai se ver em você. E ao se ver em você, ele não vai desejar mal algum para você, porque ele não pode desejar mal a ele mesmo. O objetivo, as pessoas têm objetivo na vida. E é aí que a humanidade se perdeu, por ter objetivo. O objetivo é ter as coisas. Só que enquanto você você está perdendo tempo gastando a sua energia atrás dessas coisas que já estão disponíveis para você, basta você atrair para você, você está se descuidando do principal que você veio fazer aqui, viver a sua vida. e aqui de mamando a caducando, meu filho. Mamando a caducando. Está perdendo a vida porque está atrás de objetivo. Você não veio aqui atrás de objetivo. Tente entender. Não é isso que Deus quer de você. a existência, quer que você viva intensamente, completamente, por completo, essa experiência maravilhosa que é viver. Existir, você já existia. Agora você está vivendo. Mas para você viver, meu filho, você tem que despertar. Tem que mudar o foco da sua visão. Quando você olhar para a sua mulher, você não veja só ela ali. Você tem que ter a capacidade de enxergar a humanidade inteira ali. Presta atenção na palavra humanidade. Todos estão ali. Porque todos nós fazemos parte de um único. Nós somos todos em um só. Então eu não posso olhar para uma pessoa, meu filho, e me limitar a pensar que aquele ser é somente aquilo ali. Não. Quando eu olhar para você, eu vou ver o Deus em você. O mesmo Deus que habita em mim está em você. E eu vou me sentir confortável e protegido porque eu não estou sozinho. Como moléculas, eu estou me unindo. Daqui duas gerações ou antes, talvez não vá ser preciso uma cadeira e um tradutor, um médium e um tradutor aqui. E talvez ao invés, meu filho, nos templos de Umbanda e nos templos espiritualistas, onde houver as comunicações e as canalizações, porque até nas igrejas há isso também. faça prova do ano que eu estou falando e me coloque daqui dez anos, vocês verão. Novos Leonardo da Vinci, novos Sócrates, todas essas celebridades do passado que vocês tanto admiram, estão enfileirados lá em cima para voltar para cá, agora com a visão diferente, para ajudar no processo da nova era do planeta. todos. E é por isso que você percebe, meu filho, cada vez mais as crianças andando mais rápido, as crianças se movimentando mais rápido. São novos homens que estão vindo de vários lugares, de várias, várias, e não me confronte dizendo que a sua crença diz que só existe aqui. porque o próprio Nazareno disse há muitas moradas na casa de meu pai. E essas mesmas crenças que limitaram o olhar de vocês. Vocês preferem admirar uma lâmpada do que olhar o infinito das estrelas. É muito mais bonito que essa lâmpada artificial. Muito mais bonito. você pode e deve e tem o direito de enxergar muito mais do que você tem percebido. Você é tão importante que você está aqui agora. E toda a existência está olhando para você nesse momento e sorrindo para você e dizendo viva que eu te apoiarei. Toda a existência está falando para você do que mais você precisa além da vida. o problema são as submissões sabe do homem e da mulher essa história de que a mulher está conseguindo se libertar que não sei o que isso só cabe na cabeça de homens ignorantes e de mulheres ignorantes também. Mulher nunca jamais foi submissa a coisíssima nenhuma. O homem sempre dependeu da mulher. mas é uma cultura tão machista que Deus tem que ser um homem por que não uma mulher? As pessoas têm que começar a pensar meu filho você vem se arrastando por encarnação por encarnação e não percebe as coisas. essa cidade onde eu estou canalizando essa mensagem aqui chamada Arraial de Santo Antônio do Campo Grande todos sabem a história dela como foi que essa família que veio fundar esse Arraial chegou aqui como foi? vocês são Campo Grande se não vão saber me responder eu vou ter que falar então vamos lá com carros de boi detalhe os carros de boi não trouxeram eles eles vieram a pé acompanhando os carros de boi e os carros de boi trouxeram o que? mantimentos e meios de subsistência para essa terra e você estava lá a maioria de vocês porque quando isso aconteceu a maioria de vocês não estava encarnada então você fazia parte do outro lado do véu lá você fazia parte do todo do mundo espiritual e era talvez você um daqueles que mandava para eles intuição força e perseverança e aí você teve oportunidade alguns de virem nesse período antes dessa sua passagem aqui e aí quando você chegou por aqui porque as famílias elas ficam se agrupando sempre elas vão lá melhoram e voltam para poder dar continuidade ao progresso dessa vez que você chegou aqui você já notou que a cidade não tem mais carro de boi talvez algum de vocês levou um período de adaptação lá por cima quando voltaram aqui descobriram que os homens inventaram até uma máquina de voar mentira quando vocês estavam lá do outro lado vocês tiveram contato com tecnologia muito maior do que essas latinhas velhas voadoras de vocês daqui e alguém que estava lá do outro lado pediu permissão e veio aqui encarnou aqui e deixou um pouquinho do que ele sabia só para que vocês tocassem o projeto para frente e aí depois vocês perguntam por que é que Deus me ama Deus te ama porque você tem essa capacidade meu filho de evoluir de melhorar eu já disse não é obrigado a acreditar nesse momento mas com o tempo vai acabar acreditando o karma foi tirado da terra já todas essas almas que estão encarnando aqui já vem sem esse peso e que também foi errado a maneira que foi falado para vocês porque da maneira que é colocado o karma é como se fosse a vingança de Deus olha eu não gostei do que você andou fazendo então eu vou te castigar Kardec já desencarnou há muito tempo quando ele descobriu isso que foi passado isso para ele era pura verdade mas um dia esse planeta teria que mudar e mudou essas datas o mundo vai acabar em não sei quando e não sei quanto passaram as profecias isso foi passado por cima porque o amor persistiu a luz existiu a luz veio e a luz venceu você está pensando meu filho que no meio da humanidade só tem anjos de luz não tem os contrários também quando você vê essas pessoas que vivem brigando vivem conflito cabe a você trabalhador da luz iluminar ela tirar ela daquela escuridão e tirá-la da mão dessa energia perversa que fez outrora esse mundo nação se levantar contra a nação talvez o exemplo de Jesus Cristo talvez que se mantém vivo até hoje talvez seja uma metáfora para que você olhare e ver o que é que seus antepassados e talvez até você naquele tempo aqui fez com o homem que não fez mal nenhum a você e que ao invés de você lembrar das maravilhas que ele fez e da capacidade que ele tinha de falar sobre amor e perdão e coisas bonitas você prefere ter na sua casa a imagem dele preso numa cruz não lembre dele dessa maneira porque ele não foi derrotado na cruz ele foi além da cruz e você está carregando alguns fardos que você mesmo permitiu e está reclamando estou dizendo desde o início eu quero saber até quando que você vai continuar fazendo da sua vida o objetivo o que você tem que fazer com essa vida é ter consciência dela tomar posse dela mas para você tomar posse você precisa entender a grandeza sua e quando você entender a grandeza sua não ter a ambição de pensar eu sou não nós somos todos Deus que habita em mim é o Deus que habita em você aqui aqui tem uma figura de um ser humano mas por trás dele é uma consciência um mestre ascensionado da fraternidade branca da rede cristalina e vai haver um tempo que dessa cadeira ao invés de sair palavras vocês vão enxergar amor vão enxergar compaixão e vão adorar estar por perto disso porque talvez você não saiba mas o sol que nem a morte consegue apagar que há dentro de cada um de vocês esse sol chama-se amor essa é a chama da vida que há em você você transborda em amor mas aí você deixa a mente comandar o rei fica adormecido que é o seu coração que é o comando da sua vida você começa a deixar a mente uma coisa que só absorve então sua mente enquanto criança viu o pai bater na mãe a mãe bater no pai viu o vizinho viu o homem na rua viu isso viu aquilo e isso você chama sabe do que de sabedoria isso não é sabedoria isso é conhecimento não é sabedoria sabedoria é conscientizar-se de qual é seu verdadeiro papel nesse instante nesse momento mágico que você chama de vida o que é que eu estou fazendo aqui e as vezes nos desvaneio da humanidade de vez em quando ele fala sem perceber passou a companheira para o seu companheiro olha nessa vida eu vim para amar você é isso quando a mãe fala para o filho meu filho eu vim nessa vida para te amar é verdade todos vieram para amar mas vocês condicionam essa força somente no pessoal e no humano não você veio para amar a natureza e a natureza em contrapartida é amar você e manter você sadio você veio para amar os animais porque eles fazem companhia a vocês nessa existência já pensou que chato que seria sua vida você que mora sozinho tem a companhia somente de um cachorro ou de um gato olha como Deus é bom ele pensou nisso ah é seu peneiro ele pensou não você pensou também porque você também faz parte dele você é consciência divina por que que não começa a usar essa consciência a seu favor eu falei da última palestra larga de ser espinho para os outros meu filho comece a ter mão de seda comece a afagar se tiver que ter mão áspera meu filho que seja para poder não deixar o outro cair é para você puxar o seu semelhante sua companheira seu companheiro vamos comigo é para isso então esse problema financeiro seu essa sua solidão esse desacerto matrimonial que você tem tudo isso aí é para depois da morte não é para agora quando você morrer você vai ter um objetivo aí você terá um objetivo com certeza sabe qual vai ser seu objetivo voltar correndo para cá porque você vai falar lá é muito bom agora me dá chance que agora eu vou viver você fez isso só que você chegou aqui e se repetiu e aí você quer se elevar tem um monte de louco aí meu filho eu falei sobre isso tem um monte de louco aí eu vou subir o Himalai e vou me iluminar as cabras fazem isso todo dia lá eu não vi nem uma cabra iluminada já viu alguma cabra pregando para vocês aí verdade outros colocam turbante na cabeça meu filho turbante na cabeça não é sinal de divindade nem de sabedoria como tem muitos que colocam os penachos na cabeça por aí meu filho dentro de tempos aí que parece mais espanador ou qualquer outra coisa e aí não tem conteúdo não está canalizando direito a energia do seu mentor e aí inventa moda ele inventa um linguajar que ninguém entende ura brum aí o consulente meu filho chega na fé na entidade o que ele falou aí tem um outro mais patético idiota que é o tradutor que é o cambono dele ah ele está dizendo ele está dizendo ele não sabe dizer ele não está com um tradutor porque ele está com exatamente com o aparelho de tradutor todas essas coisas vocês têm que começar a despertar até quando que vocês vão precisar ter que usar um artifício de um nome espiritual para poder conseguir por algumas horas alguns momentos fazer o bem seu semelhante você não consegue sentar com essa velha mania de dizer eu estou incorporado e a Umbanda com aquela velha retórica de um tabu da inconsciência não é só a Umbanda não tem um monte de gente por aí fazendo a mesma coisa até nos movimentos pentecostais eu estou falando em língua está falando em língua coisíssima nenhuma rapaz você é um covarde é isso que você é você não tem coragem de assumir a postura divina que há em você então você aproveita aquele momento ali para manifestar em você tudo aquilo que você já foi no passado aquela língua é você você só trouxe ele para essa realidade e a existência está te dando essa oportunidade para você despertar e começar a falar assim em línguas mais línguas do bem língua do amor língua de boa aventurança todos vocês meus filhos aí as religiões inventam coisas o médio tem que ter dom para fazer o bem não precisa ter dom o bem já nasce com você aqui que te ensinam o mal aqui que apresentam para você uma figura chamada capeta diabo demônio se você é tão ciente de que você vai voltar ao pai é impossível que você possa ainda continuar acreditando que perto de Deus possa existir o diabo se você crer numa vida eterna você tem que tirar arriscar da sua memória arriscar essa crença que colocaram em você que existe um demônio existe luz existe Deus existe existência existe os trabalhadores da luz que são milhares milhões por que será que de vez em quando alguma divindade cessa a comunicação e passa um período adormecido um arcanjo um anjo um querubim é porque ele está aqui ele veio para cá para ajudar o ser humano a despertar e a entender meu filho que o ser humano precisa amar a si e amar o semelhante como se fosse a ele o amor é a energia da nova era não a energia da nova era é a compaixão é estar completo e dizer eu quero que o meu companheiro eu quero que a minha família compartilhe comigo essa experiência dessa energia parar de ficar se arrastando na velha energia chega você já veio aqui um monte de vez muitos desses lugares que você vê por aí meu filho que houve batalha que alguém morreu que alguém morreu que alguém matou você podia estar lá você pode ter sido um daqueles mortos que foram mortos por uma espada quando você assiste um filme meu filho de navio negreiro e fica lá com dó aquilo é uma ficção mas eu sei porque você tem um sentimento você tem que entender porque é que você está com aquele sentimento às vezes até de culpa porque talvez você era o dono daquele navio negreiro e você sabe disso quando você vê aquelas pessoas que morreram lá em Hiroshima lá que você sente apelo ou então você fica até com medo você pode ter sido um daqueles lá isso não vai se repetir com você mais mas você está carregando a velha energia então seu pai teve uma vida dura você também está repetindo ela seu pai passou a vida inteira meu filho lutando correndo atrás para ter um bom um bom dinheiro para fazer o empreendimento dele à frente para que você tivesse a vida melhor mas ele perdeu a vida dele ele era para durar 85 anos ele deu 60 porque ele trabalhou demais correndo atrás de objetivo principal dele era dar um conforto à família e você está fazendo o que? a mesma coisa deixando de lado a vida para correr atrás da ambição se você cessar meu filho com esses objetivos temporários que é temporário e começar a tentar voltar-se para dentro de você você vai ver que você está preenchido você está completo e você vai perceber que você tem o poder de atrair a riqueza você tem o poder de atrair a alegria e toda a espiritualidade da nova era está dizendo isso que eu vou dizer agora se você quer ainda ver essas duas gerações seguintes que virão aí que será o novo homem sorria sorria o elixir que vai te levar a longevidade da vida agora que está disponível para o ser humano da terra é o sorriso sorria desfaça essa cara de carrancudo comece a sorrir você vai durar muitos anos então se eu pena a geração que vem aí é um bando de bobo da corte que vai sorrir não eles vão sorrir sabe por quê porque não vai ter necessidade de choro mais porque as coisas para eles vai ser tão fácil vai estar tudo disponível porque eles vão ter comunicação direto é eu e Deus Deus sou eu vai ter poder de realização vocês ao invés de pegar o poder da realização vocês pegaram o poder da dependência depende de tudo depende de um governo depende do sistema depende de uma moeda depende de um emprego depende de um homem depende de uma mulher depende de um filho depende do pai da mãe do vô dependência e depois bate no peito e diz nós somos livres livre do quê? diz que um homem afortunado afortunado rico que nem alguns de vocês que estão aqui muito dinheiro casou-se com a mulher mas ele era submisso a ela novidade isso novidade um homem não ser controlado pela mulher eles gostam faz parte ele tinha muitos bens era muito rico e apesar de ter tudo isso a mulher perseguia ele muito porque ele não podia fazer nada do que ele gostava ela não concordava e ele morreu e a mulher para demonstrar todo o carinho para aquele homem que largou toda aquela fortuna mandou fazer uma lápide bonita de mármore foi lá e falou para o homem olha escreva uma lápide bem bonita com letras que ninguém nunca escreveu descanse em paz e voltou para casa encomenda feita chegou a hora de abrir o testamento ela descobriu que ele não tinha deixado nada para ela tinha doado tudo para instituição de caridade para o mais pobre e nada para ela quer dizer ele se vingou dela morto ele disse ela estava rindo no túmulo ele falou está vendo você passa raiva a vida inteira agora é minha vez é a vingança eu falei sobre isso na última palestra e ela imediatamente abandonou o cartório e saiu criou uma doida e voltou lá no artesão que estava fazendo a lápide falou você não terminou ainda né não que tem que acrescentar mais algumas frases aquela lápide o moço falou não mas tá bom você disse que meu amor descansa em paz ela falou coloca uma vírgula e escreva assim até eu chegar aí tá vendo como na morte tem objetivo lá na morte você vai ter tempo pra ter um monte de objetivo na vida não tem tempo pra isso não a vida só te dá uma opção viver 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 com a sua liberdade de livre-arbítrio não das escolhas mas da sua razão de ser não se prenda nada a ninguém se prenda a vida eu disse ó existir é muito bom mas viver é magnífico viva o que que tá te pedindo de viver é os seus objetivos quantas pessoas meu filho tem ó casam-se novos e aí começa por um objetivo bom primeiro vou me formar depois vou arrumar um bom emprego depois eu vou ter um filho filho faz parte da vida mas ele perdeu a vida se preparando para uma vida que não é dele é de outro que virá depois e aí quando a mulher vai tentar engravidar meu filho não tem mais tempo ou muitos que tem os filhos e em nome dos objetivos largos filhos com os outros e vai cuidar dos seus objetivos e aí um dia lembra que não tem na memória não consegue buscar na memória como foi a infância do seu filho não consegue lembrar qual foi o primeiro dia que foi para a escola não consegue lembrar meu filho de quando foi que essa criança andou é uma vida mas a sua vida estava no objetivo entenda o objetivo é o futuro a sua vida é agora não importa quantos anos cronológicos você tem isso é tudo fictício você é eterno você é eterno e a figura persônica que vocês chamam de Deus mas que é a existência que é o todo ele tem uma coisa maravilhosa ele está disposto a te dar quantas oportunidades você quiser para voltar para esse paraíso aqui é como se você tirasse férias e viesse para cá então por isso que você nasce novo você nasce novo mas quando você entra que é implantada em você a velha mania do ser humano de competição de segregação de separação e aí as pessoas falam da boca para fora de um sentimento que ninguém entende mais o que é chamado amor mas as pessoas compreendem muito bem o que é ódio eu vivo batendo essa técnica não me canso de dizer os casamentos as famílias não conseguem mais serem como deveriam ser porque o ser humano implanta nele minha filha cuidado com o homem o homem não presta e quando não fazem isso a criança escuta a mãe falar para o pai você é um traste você é um verme você é uma e aí isso vai ficando é esse o conhecimento a sabedoria que você está dando para o seu filho quando você deveria falar os homens na terra nós somos todos irmãos vocês batem tanto no peito e dizem ser filho do mesmo pai mas vocês não conseguem tratar o outro como verdadeiros irmãos vocês tratam os outros como o inimigo aquele que quer competir aquele que quer tomar alguma coisa tomar o que meu filho você não possui nada tudo é emprestado para você a única coisa que você possui que é a vida você está deixando passar você está destruindo sua saúde você está destruindo tudo você está destruindo vocês são os únicos seres da galáxia do universo que consegue destruir a própria casa é por isso esse cuidado todo da existência trazendo espiritualidade manifestando de várias maneiras meu filho através das mais diferentes formas de passar a mensagem que eles querem meu filho esquece rancor esquece essa competição esquece essa loucura que você faz da sua vida viva sua vida a vida é sua o que importa se o outro está achando que sua vida está certa ou está errada ele não sabe ele não sabe nem da dele a prova maior já foi dada meu filho como que o candidato está dormindo dá para contar nos dedos iluminados que passaram por aqui Buda Mahá Maomé Jesus Cristo privar-se da vida não é viver me desculpe aqueles que vivem dentro de convento ou fazendo voto de castidade você não veio a vida você existe mas você não vive e são esses mesmos que pregam para vocês santidade castidade e outras coisas a mais se a existência te deu meios de através do seu corpo você ter prazer os tenha em abundância não seja objeto mas seja sim um meio de ter prazer e dar prazer isso é seu é seu se você consegue fazer as pessoas sorrirem meu filho porque que você não consegue alegrar-se a si mesmo começa a alegrar você até quando vocês vão precisar de um médico meu filho pra tratar de um descuido de vocês quando você pode curar-se a si mesmo isso é fato é fato meu filho quando você era criança e sentia cólicas lá meu filho a sua mãe colocava a mãozinha quente dela lá sobre sua barriga seu ventre e você sossegava o simples calor da sua mãe perto de você te prova prova pra você que aqui dentro existe uma luz existe um sol vivo chamado amor o carinho e o amor da mãe maternal fazia com que você se calasse imediatamente porque é que você não abraça seu marido e cura a dor dele da mesma maneira que você curou a dor do seu filho quando você colocava ele no braço seu marido está em desespero e você o abandona sua mulher está passando por momento de turbulência na vida dela e você diz que você é o varão da casa que você é o ponto de equilíbrio que ponto de equilíbrio é você se sua casa está destruída é hora de repensar seu viver começar a colocar meu filho de lado tanto objetivo e começar a pensar eu preciso viver minha vida saia vá caminhar vá para a natureza isso é prova meu filho você pode estar no estado que você tiver vá à natureza para você sabe por que quando você vai lá você volta melhor porque lá meu filho a árvore da direita não está preocupada se o fruto da árvore da esquerda é melhor do que o dela a grama que você pisa em cima não está nem aí ela não está preocupada meu filho se o cachorro veio e fez cocô nela ela está lá para acolher para receber que para ela o cocô não é coisa fedida não é coisa não meu filho o cocô vai ser a subsistência futura dela vai dar força para ela viver mas vocês tudo aquilo que vem até vocês meu filho e não é aquilo que vocês tem como objetivo e aquilo que vocês escolheram vocês repudiam vocês repudiam repudiam um bom conselho quando alguém te dá um conselho meu filho que é bom para você mas você é cabeçador você não quer aceitar porque você não quer mudar você não quer mudar quantos seres humanos estão vivendo com máscara por aí milhares e vou de aze com bíblias embaixo do braço falando em amor meu filho e dentro das quatro paredes judiando a sua mulher e do seu filho atrás da sacristia fazendo coisas horríveis dentro dos templos mesma coisa também dentro dos barracões mesma coisa escravizando seus filhos você sim é rei mas é rei do seu reino ninguém é seu escravo todos nasceram livre igual você é e você deveria agradecer por alguém meu filho suportar viver do seu lado nesse poço de rabugis que você é que quando alguém te contraria deixou de prestar mas você pode contrariar porque você tem uma desculpa boa eu peço perdão está tudo certo eu já disse isso na retrasada disse na passada vou tornar a dizer se você ofendeu alguém meu filho não peça desculpa não peça desculpa o seu dardo o seu dardo envenenado já foi a ferida já foi feita deixa a pessoa cicatrizar e se ela se ela tiver acordada ela tiver envolvida na energia do amor e da luz ela por si não tocará nunca mais no assunto mas na primeira vez que te vê te acolherá te receberá com sorriso não há mágoa não há culpa porque quando você pede perdão meu filho de alguma maneira você novamente está fazendo pior do que a ofensa que você já fez além de você ter ofendido você praticamente está querendo lavar as mãos como ponspilar dizer olha eu me arrependi eu estou pedindo perdão você é obrigado a me dar perdão porque Deus perdoa negativo Deus não perdoa coisa nenhuma porque Deus não te julga que para Deus não há em nenhum de vocês nenhum erro há engano e aí você me pergunta porque Deus me ama Deus te ama meu filho porque você faz parte dele é porque você não entende isso você não quer entender recado para você que quer continuar como essa velha alma e que não quer entender as mensagens novas quando você se for você sairá correndo e pedirá quando é que eu vou poder voltar tem uma coisa triste para te dizer para alguns de vocês nesse planeta nunca mais nunca mais nunca mais e é para milhares para milhões então não perca essa oportunidade porque pode ser a última aqui para fazer as pazes com as pessoas fazer as pazes não é pedir perdão que esse perdão seu é falso isso aí é uma fuga é uma máscara que você coloca de bonzinho porque quem é bom não faz se fez já fez está feito está consumado é passado não tem como consertar agora se você repetir meu filho e esse é o mal do perdão perdoou se prepara se prepara porque é mais dia menos dia sabe seu Pedro você está mandando não perdoar não eu estou mandando você fazer com que cada um viva com a sua ferida que abriu para que ele cicatrize para que quando ele olhar para aquela cicatriz ele lembrar um dia eu feri aquela pessoa e aquilo ficou em mim a ferida não foi dele a ferida ficou em mim eu me magoei eu fiquei comovido eu fiquei chateado mas cicatrizou eu me perdoei quem pode dar perdão a você é somente você não o outro ao outro cabe ter sabedoria e grandeza de absorver ó isso não era para mim ele falou que eu sou isso que eu sou aquilo dentro da visão dele mas na minha visão eu sou uma pessoa boa eu não sou nada disso aquilo que eu falei liminal negativo isso não é eu então não foi falado para mim por que eu vou me doer vocês não estão que nem os capelinos meu filho que foram jogados para cá vocês são sabe o que os pioneiros da nova era é isso que vocês são são os espectadores da nova era seu filho que está aí o seu filho que ainda não chegou é o novo ser que virá e você vai ver isso quantos esperaram isso meu filho é como o cristão fica esperando a volta do Cristo a volta dele era um paradigma eu voltarei é um paradigma para dizer para você isso que aconteceu comigo não se repetirá é isso o paradigma nenhuma pessoa boa mais irá com a cruz nenhuma pessoa aí o que que inventaram meu filho bom a religião entrou no meio então é o seguinte se nós pegar e pregar alguém na cruz nós estamos fazendo a mesma coisa então não vamos inventar um negócio de mármore que chama pelourinho vamos chegar o rei neles foi isso que fizeram mas as velhas almas que estavam lá fazendo a mesma coisa com o Cristo foram os mesmos algóis que vieram e fizeram com os negros toda vez que você pega meu filho num cinto toda vez que você pega alguma coisa e bate no seu filho você voltou para outra vez que você passou que você está se repetindo não faça isso seu filho já tem consciência você precisa só direcionar ele mas o caminhar é dele agora me fala como é que o filho pode meu filho vira se tornar um bom pai essas famílias do mundo hoje estão em frangalho filho batendo em mãe filho batendo em pai pais irresponsáveis sem domínio e sem comando de autoridade de varão que é que deixa um pirralho de três de quatro de cinco anos chutar a porta fazer acontecer e alguém dá risada porque quando um corrige o outro vai lá e afaga é isso que você está fazendo com o seu filho sabe o que? repetindo aquilo que o seu pai e sua mãe fizeram com você vingança não se vingue do seu filho meu filho do seu passado não repita rompa com isso comece a ensinar a linguagem do amor do respeito e da compaixão desde pequeno seu filho não é animal adestrado meu filho que você dá uma balinha para ele se comportar porque o animal você faz isso e o pior ainda alguns fazem diferente em vez de agradar o animal vai lá e bate no animal quando você bate no seu filho você está repetindo isso você bate no seu cachorro bate né porque o cachorro para de latir chora e põe o rabo entre as pernas vai lá e bate no seu gato para você ver o que vai acontecer vai lá pega o seu gato de qualquer jeito lá para você ver mas o gato é dócil o cachorro é feroz feroz é o dono feroz é o dono o cachorro é o cachorro que o cachorro sabe que você está fazendo aquilo lá inconscientemente você ainda está na velha energia do bárbaro de judiar de bater naquilo que te faz companhia naquilo que a existência colocou para você para ser sua companhia às vezes você mora sozinho numa casa meu filho com um cachorro porque nem um semelhante seu quer viver com você você é o machão então ao invés de vocês procurarem religiosidade meu filho para resolver problemas dos seus objetivos procure espiritualidade para se resolver enquanto vida tiver pare com tudo que você está fazendo meu filho é o fazer você está fazendo tanta coisa meu filho e não está resolvendo nada e se você não está fazendo além de você já não dar dando conta daquilo que você está fazendo você está com milhões de objetivos para amanhã para depois para depois você não resolveu nem o de agora quer que eu te fale uma coisa você não vai resolver pensamento não resolve o problema o que resolve o problema é consciência conscientizar-se do porquê que você chegou naquele estágio uma vez consciente jogue-se de todo meu filho nessa energia que está disponível para você diga ao universo há mudança em mim eu posso mudar eu quero mudar eu vou mudar e eu já mudei porque agora eu estou falando com todos eu não estou me limitando mais a pedir através da oração eu estou pedindo com o coração você vai ver o universo inteiro se voltar para você e quando você assustar meu filho aquilo que era problema meu filho ficou para trás só não tem problema meu filho só não tem problema porque o problema é do mundo o problema não é dos homens só não tem problema quem não está aqui tenta entender isso o problema não está nos homens o problema está no mundo e é no mundo exterior não é no seu interior se não você vai ter que viver correndo atrás do homem da lápide para colocar lá descanse em paz até eu chegar aí é sério duas gerações duas gerações e você vai ver a humanidade como vai caminhar se opina mas tem um louco lá e tem um louco aqui limpeza limpeza aquelas velhas almas que não querem mudar vai mudar na marra então se eu penso só está dizendo que pode haver uma terceira guerra vai haver sim só está dizendo que pode acontecer que nem aconteceu com a atlântica vai acontecer o eixo da terra vai se movimentar as placas tectônicas já estão se movimentando olha os vulcões que tem no planeta de vocês e perceba vocês não estão dando sinais você não quer fazer parte meu filho da história você não quer ficar pedrificado no passado para essa nova geração daqui uns tempos não é arqueologia nova te descobrir lá que nem um cadáver lá de pedra mude enquanto há tempo e olha que há dois mil anos alguém disse ouça quem tem ouvido para ouvir não se faça de surdo a mensagem está sendo dada ouça quem tem ouvido para ouvir esse paraíso vai ser habitado por pessoas amorosas pessoas de compaixão e pessoas que vão a olhar para o outro conseguir enxergar nele não só uma pessoa mas enxergar todos nele sabe o que é olhar para uma pessoa e tudo que você pensar de maravilhoso está naquela pessoa aquela pessoa é um rio aquela pessoa é um monte aquela um monte mas de coisa boa atualmente na velha alma tem pessoas que você olha e diz que é um monte de outras coisas é um monte de coisas boas você olhar para a pessoa e ver o infinito nela essa pessoa que está do seu lado meu filho é tão maravilhosa quanto tudo isso que eu estou falando enxergue isso nela ao invés de você ficar enxergando defeito e a pessoa se ela se repete meu filho ela não se ela não se contenta meu filho em ter uma vez só uma descarga de negatividade ela fica naquele ela se mantém naquilo lá então tudo ao redor dela começa a dar errado ela fala você é ruim alguns minutos depois ou algumas horas depois você está vendo como você é ruim e aí diz eu estou mudando como você está mudando se você está repetindo a mesma balela toda hora por que você não muda a retórica meu filho nossa como você está mal a pessoa já meu filho a pessoa já está se achando aí vem um lá de fora meu filho fala você está mal pronto acabou eu vou lá visitar fulano quem sabe eu vou eu falei isso há muito tempo atrás mas é uma verdade isso é para os miseráveis tem pessoas que vai visitar alguém meu filho chega 11 horas 11 e meia nesse tempo de vocês bate palmas o dono da casa chega lá meu filho olha para você você está você mais aquela renga de filho que você tem mais o seu vizinho que você trouxe porque você não tinha carro ele que te trouxe com a família também aí você diz bom dia ele responde boa tarde nós já não são ele vai passar fome meu filho até se ir embora mas ele não vai se dar para vencer não é verdade? responde para mim se é vocês que estão sendo convidados para as últimas festas de fim de ano responde para mim se é você que foi convidado não olha nós iremos fazer uma ceia na casa de não sei o que você traz você vai não é você que vai é a cerveja a sua mulher vai ser a carne que vai levar o outro vai levar o chester o outro vai levar champanhe os convidados são outros você é um mero instrumento aí vão falar você estragou a festa você não era convidado a festa com certeza porque acabou aquilo que você levou se ajudou e colaborou a comer e a beber também acabou então agora você não tem valor nenhum mais consegue entender a simplicidade das coisas para que complicam então mude meu filho comece a dar valor nas coisas não nas coisas comece a dar valor em você em primeiro lugar e depois valorize quem está ao seu redor porque já houve outra oportunidade de vocês viverem em família e pode ser que não haja uma nova oportunidade de vocês se reencontrarem aqui aqui meu filho você pode ser uma filha mas quando você for lá para o outro lado você vai ser todo mundo seu avô seu bisavô seu tataravô olha vai ser todos lá lá é todos então por que que quando você chega aqui você quer ser essa pessoa medíocre meu filho eu sou eu verdade você é você mas será que você sabe quem você é vou falar pela quarta vez duas gerações se você quer vivenciar isso meu filho se encontre se você quer vivenciar isso desmantela esse sistema de crença que você tem e não é só crença religiosa não hein não é só crença religiosa desmantela esse sistema de crença e você ainda vai ver o novo homem e a nova terra permaneça nessa velha energia se arrastando e acumulando problemas e se repetindo e você não terá a oportunidade de ver o novo éden pode apostar mude enquanto há tempo é muito bom existir mas melhor que existir é viver então viva intensamente todos os momentos que estão disponíveis nessa existência para você viva meu filho essa é a lei da nova era viver intensamente alegremente para que você vive eternamente em abundância em alegria em conforto em paz e principalmente meu filho conhecedor de si quando você conhecer você verá que você tem capacidade meu filho infinita de amor quando você perceber isso ninguém mais será seu rival ninguém mais será seu inimigo ninguém mais estará te atrapalhando ninguém mais estará impedindo coisíssima nenhuma você aí verdadeiramente será o senhor da sua vida e a vida não é objetivo a vida não tem objetivo ela já é em si o maior de todos os objetivos viva e assim é aqui ninguém mais ficará depois do sol no final será o que não sei mas será tudo demais nem o bem nem o mal só o brilho calmo dessa luz o planeta calma será terra o planeta sonho será terra e lá no fim daquele mar a minha estrela vai se apagar como brilhou fogo solto no caos aqui aqui também aqui também é bom lugar o que não se apagar será terra a descontância será terra será terra e lá no fim daquele azul os meus acordes vão terminar não haverá outro som perdoar o que não se apagar 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 Obrigado.